A aparelhagem que representa o bairro da terra firme, novo Mega Robson. Avisa que o eletrizante chega! Embaixador já tá na, embaixador já tá na área e o curso vai começar a desfazer. Tiago Rodrigues! Toma o rock dois, toma o rock. O praster número um de rock doido no Pará! Toma, 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 toma. Contigo! Toma, toma, toma. Vai, meu fassigo! Joga! Ei! Uou! Quando o seu pediu pra terminar. Olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Põe o mãozinho pra cima e grita! Robi! Robi!